Música Pessoal, hoje a nossa receitinha vai ser uma farofa. Uma farofa de cebola com bacon. Eu tenho aqui uma cebola, ela é mais ou menos média, não é daquelas muito grandona. Eu tenho aqui quase 100 gramas de bacon. Eu pesei ele, esse é o que tinha sobrado ali, então ele não tem 100 gramas, mas você pode usar aí mais ou menos 100 gramas de bacon. Vou fazer a minha farofa com banho de porco. Vou usar uma pitadinha de pimenta calabresa pra ela dar aquele toque assim apimentado. Estou usando aqui 310 gramas de farinha de mandioca, essa daqui é uma bem fininha. E medi nesse copo aqui, deu dois copos assim de farinha. E vou usar aqui alho e sal. Um pouquinho de alho e sal pra gente fritar aqui a nossa cebola. Vamos ligar o fogo. Vamos colocar um pouco de banho. Gente, banho aqui eu vou usar umas duas colheres assim, bem cheia. É porque essa farinha, com bastante banho assim, fica bem macia, tá? Não vai ficar aquela farofa seca. Primeiro passo eu vou fritar aqui a cebola. Depois eu vou acrescentar o bacon pra ele não ficar muito sequinho, né? Pra ele não ficar muito torrado. Então vamos fritar a primeira cebola, que ela demora um pouco mais. Gente, aqui é a minha costelinha de porco de panela. Já selei os dois lados, coloquei um pouco de água. E agora vamos deixar secar ali, depois a gente vira e coloca mais água. Até ela ficar bem molinha. E a nossa cebola já está fritando. Vamos deixar ela ficar bem fritinha. Gente, a cebola já está fritando. Antes dela ficar bem dourada, já vou acrescentar aqui um pouco de alho e o bacon. E daí já chega junto, né? Quando fritar o bacon, a cebola também já está frita. Pra não precisar o fritar separado. Vou colocar um pouquinho de alho e sal. E o bacon aqui que está gelado. E daí ele vai descongelando aqui. Vamos acrescentar aqui também a pimentinha calabresa. Vamos misturar agora, que daí ela já vai soltando a ardência dela, né? Gente, agora é só deixar fritar bem aqui a cebola e o bacon e a gente vai misturar a farinha. Vai ficar picante, farofa picante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos virar aqui a costelinha, já secou a água. Agora vamos pingar mais água até ela ficar bem molinha, ela ainda está dura. Quase chegando o ponto aqui de colocar a farinha, deixar fritar mais a cebola. Vamos lá. 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 Gente, já chegou o ponto aqui. A cebola está bem fritinha. Agora vamos adicionar aqui a farinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, ó, agora dá uma misturada boa, deixa o fogo ligado ainda, pra esquentar bem essa farinha, já vai ficar bem crocante, vai ficar bem sequinha, né? Agora vamos ver se tá bom de sal, né, farofinha, monta um salzinho, desligar o fogo e já está pronto. Gente, é uma farofinha assim, dura até uma semana, a cebola bem fritinha, tá, mas você pode guardar, deixar na geladeira, a hora que quiser fazer, esquenta, a hora que quiser comer uma farofinha, só esquentar, se você quiser ela morninha, se não, deixa em temperatura ambiente. Ó, tá pronta a nossa farofinha de cebola com bacon e pimenta calabresa. Agora vamos experimentar aqui. Ó, tá pronta a farofinha de cebola com bacon e pimenta calabresa. Gente, fica bem legal essa farofa, saborosa, muito boa mesmo. Espero que tenham gostado da receita e espero que vocês façam essa receitinha aí na sua casa. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Ótimo pra fazer aí pra receber os familiares agora no final de ano. Viu, pessoal? Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!